Olá, eu sou Dinei Gonçalves Silva, graduando em zootecnia pela UFRB, discente da disciplina de Biologia Vegetal 2 com ênfase em Sistemática Vegetal. Nesse vídeo vamos estar apresentando as principais plantas apícolas da região Nordeste do Brasil com ênfase no bioma Caatinga. Para isso vamos fazer uma breve apresentação sobre o que é apicultura e meliponicultura e por que as plantas são tão importantes para essa criação. A apicultura e meliponicultura é a criação racional de abelhas, onde esses insetos são de fundamental importância para manter o equilíbrio entre as espécies vegetais e animais, pois eles são os principais polinizadores e eles garantem assim a troca do material genético das flores entre flores masculinas e femininas, garantindo assim a troca do grão de pólen entre o androceu, que é o órgão masculino das flores, para o geneseu, o órgão feminino dessas flores, o que permite a polinização. Esses insetos são insetos que visitam essas flores na busca do seu alimento, o nécta e o pólen, que em suas colônias esse nécta se transforma no mel e o pólen no pão de abelhas, os principais alimentos das abelhas em suas colônias. Elas visitam essas plantas também em busca de resina, outro importante componente para as suas colônias, onde essa resina em suas colônias serve como impermeabilizante e proteção contra doenças e invasores. Mas esses recursos florais podem sofrer variações conforme região e conforme períodos do ano. Para isso, vamos estar apresentando algumas espécies comumente encontradas na região de Caatinga. Conhecendo algumas dessas espécies, temos o marmeleiro, conhecido assim popularmente. Ela é uma espécie da família Zeuforbiaceas. Essa planta possui algumas características importantes, como queda das folhas no período de seca. Ela é uma planta que predomina em solos de boas drenagens e férteis. Ela se trata de uma planta invasora aqui na região, que chega a medir até 4 metros de altura, onde suas flores surgem no início do período chuvoso e possuem suas inflorescências no formato de espiga, com flores femininas na base e masculinas no topo desse espiga, como podemos ver na imagem. Uma flor branca. Outra importante espécie e de uma outra família diferente é a Sabiá, conhecida assim popularmente. Ela é uma planta da família da Fabácea. Ela é uma arbórea e que pode chegar até os 7 metros de altura. Ela pode apresentar espinhos como características, mas em alguns casos apresenta a ausência dos mesmos. Se desenvolve bem em solos profundos e suas flores têm a cor branca e são bem abundantes. Uma outra planta dessa família, que é muito importante e comumente encontrada na região de Caatinga, é a jurema preta, que é um arbusto bem ramificado e com a presença de espinhas. Essa é como uma característica marcante dessa espécie. Ela possui folhas membraneáceas e bem pequenas, e suas flores se assemelham ao da Sabiá. Outra importante planta para essa região é a Vassourinha de Botão, conhecida assim vulgarmente. Ela é uma espécie da família das Rubiáceas, tem ciclo anual de floração. Seu caule pode chegar a 50 centímetros de altura. Um caule lenhoso, duro, que apresenta pilas, semelhantes aos pelos que temos nos braços. Ela apresenta folhas no formato de lança, que pode variar de 1 a 5 centímetros de comprimento e 2 a 3 centímetros de largura. E suas flores são brancas e agrupadas em fluorescência, como podemos ver na imagem, os caixinhos de flores brancas. Essas são algumas das principais plantas de diferentes espécies encontradas na região de Caatinga de grande interesse apícola. Tchau. 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 Tchau.